Você sabe por que a Benicar é o máximo em Honda? Porque ela é a maior rede de concessionárias Honda do interior paulista e só quem tem 14 anos de experiência pode oferecer os melhores preços e condições. Só em Campinas são 3 lojas. Vem escolher seu Honda! Novo CR-V Força, potência e tecnologia Novo Acorde Design imponente e conforto ao extremo Honda Fit Sinônimo de satisfação e bom gosto New Civic Para quem busca sempre o melhor Benicar, o máximo em Honda Benicar